Bem, nós aqui da reportagem da Rádio Majoá, eu estou aqui ao lado do Almir Pank, ele que é presidente aqui da comunidade da Ponte Nova. Essa grande festividade de hoje, comemorando também a comunidade 49 anos. Realmente uma grande festa hoje para toda a comunidade. Com muita chuva demais, chuva demais, a nossa igreja foi inaugurada a primeira capela no ano de 1965. Então hoje estamos comemorando 49 anos da existência da igreja. Tenho que agradecer a participação da Rádio Majoá, que está colaborando com nós aqui. E agradecendo o povo que veio colaborar com a nossa festa, os cavaleiros, para agradecer todo o povo em geral, que fez presente com essa imensa chuva aí. E agradecer de bom coração a todos. E também tivemos a presença do coral, lá da Vila Iguaçu, também esteve cantando na missa. Foi uma bela de uma cerimônia religiosa, né? Exatamente. Foi convidado a Vila Iguaçu para fazer um presente, para cantar a missa, né? De festividade de 49 anos de igreja. E só a gente tem que agradecer a todos. Agradecer a Deus que Deus tem que dê saúde a todos e pela presença de todos. E agora é se preparar, né? Que ano que vem é os 50 anos, né? Aí da comunidade da Ponte Nova. Jubilhão de ouro, 50 anos, ano que vem. Então, assim, preparar uma festa maior que essa aqui, essa festa de hoje, é um preparativo para o seu condenário do ano que vem. Muito bem. Diretamente aqui da comunidade de Ponte Nova, para a Rádio da Juá, repórter Hélio Corrute. Intervalo da notícia. Aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade. Anuncia aqui e seja nosso parceiro.